Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Bom, comigo está tudo bem, eu espero que esteja tudo bem com vocês também. Estamos aqui com mais um vídeo, mais um episódio da nossa série Bloodborne The Old Hunters. Bom galera, eu separei esse vídeo aqui para vocês. Deixa eu matar esse cara aqui. Bom, esses caras aqui surgiram depois que a gente mexeu na plataforma, né? Bom, deixa eu marcar aqui. Estamos aqui no primeiro andar. Bom, o que eu fiz? Eu não esqueci de você não, viu? Você precisa me dar lá a quest que eu fiz, que eu te dei os itens e você ainda não me deu as coisas, safadinha. Bom, mas depois a gente vai cuidar dela. O que eu fiz galera? Bom, galera, eu limpei a área. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os itens que faltaram para a gente pegar nessa área aqui. Esse salão de pesquisa, vocês estão ligados, vocês perceberam aí nos últimos vídeos que ele é tipo um labirinto, né cara? E você se confunde todo aqui. Então o que eu fiz? A gente vai dar um rolê aqui. Como a área está limpa, vai ficar mais fácil para a gente entender esse lugar, ok? Então a gente pegou o primeiro elevador aqui. Vamos passar aqui. Aqui tinha aqueles inimigos, pareciam aquelas pererecas, lembram? Que pulavam na gente. Então. Bom, vamos vir aqui onde estamos. Bom, deixa eu ver se a gente tem algum ponto de referência aqui. para me mostrar para vocês. Bom, mas enfim. A gente pegou ali o primeiro elevador. A gente estava ali naquela sala. Ah, aqui? Aqui vai ter aquele cara que está mexendo aqui no girassol. Chapadão. Bom, vocês se localizaram aí, né? Eu acho que nessa área aqui é isso. Vamos ver aqui. A gente consegue ver algum ponto, mas não. Bom, deixa eu marcar aqui. Estamos no segundo andar. Beleza. Bom. Então já deu para vocês se localizarem aí. Vamos voltar aqui na sala dos velhos. Eles estavam atirando na gente aqui. Que nem loucos. Tá. Agora a gente tem o caminho do elevador à direita. E a gente tem essa entrada aqui. Onde a gente matava aquele cara com o backstack. Deixa eu ver aqui. Terceiro andar. Tá. Onde a gente matava aquele cara ali no backstack. Tá. E lembrando que a plataforma eu já acionei. Beleza, galera? Eu já virei ela. Só para ficar claro aí. Tá. Ali a gente podia dar um salto que a gente conseguiria. É. Deu certo. Ah, sim. Aqui a gente vai pegar... É. Pegamos o escudo, galera. Vamos dar uma olhada na descrição dele. Deixa eu ver aqui. Bom, beleza. A gente tinha aquele escudo zoado, né? Que a gente pega no... No começo do jogo. De madeira. É bem bonito, hein? Azulzão. Olha que massa. Estamos em Dark Souls. Bom, da hora. Curti. Então, a gente tinha aquele escudo zoado de madeira, né? Agora acho que a gente tem um escudo de verdade. Aí o jogo acho que... Acho que na DLC aqui os caras resolveram nos dar um escudo de verdade. Bom, beleza. Então a gente rolou ali para a gente poder chegar nesta plataforma. Onde a gente conseguiu pegar o nosso escudo, beleza? Aqui é o começo, lembram? Aqui é o começo, se eu não me engano. Antes da gente... Da gente girar as nossas plataformas. Ou não. Vamos ver o item aqui. Bala de mercúrio. Tá, beleza. Não, não. Não é não, galera. Vamos dar uma olhada que a gente vai pegar mais um item importante aqui. Chave da cela subterrânea. Vamos ver a descrição. Bom, beleza. Então, aqui... Vocês lembram que... Teve um momento que a gente passou no outro vídeo lá em cima. Onde a gente matou aquele cara muito louco. Uma hora que a gente olhava de lá, dava para a gente ver esse item aqui. Mas a gente não tinha acesso ainda a ele. Então, essa plataforma aqui, após a gente mexer nela, né? A gente liberou um caminho totalmente novo, então, para nós. A gente pôde aí pegar o escudo e a chave também. Bom, essa chave a gente vai usar logo após ali, onde a gente matou o Ludwig. Vocês lembram? Onde a gente passou ali, que tinha... Tinha umas portas... Bom, ali. Ali é o caminho para o chefe. Bom, enfim. Onde tinha umas portas trancadas lá. Estamos no quarto andar. A gente vai abrir... Aquelas celas lá... Com a chave. Bom, aqui é o elevador. Eu creio que é aquele elevador que está ali embaixo. Se ele não estiver ali e a gente cair, não dá boa coisa. Mas se ele estiver ali embaixo e a gente cair, a gente consegue entrar por cima dele. Bom, vocês viram que mesmo com a área limpa, a gente dando todo esse rolê aqui... Esse lugar ainda confunde muito a cabeça da gente, cara. Muito mesmo. Bom, beleza. A gente já pegou o que a gente tinha que pegar aqui. Vamos fazer o seguinte... Deixa eu ver aqui embaixo. Acho que rola um tombo, né? Beleza. Bom, aqui é aquela sala onde tinha aqueles enfermos. Vocês lembram? Se localizaram aí? Beleza. Vamos abrir essa porta aqui que a gente nem tinha... A gente nem tinha aberto ainda. Frasco de sangue aqui. Bom, ali está o nosso primeiro andar. O início, né? E aqui... Aqui era o começo. Vocês lembram? Quando a gente chegava aqui que tinha aquelas... Aqueles inimigos... Muito, muito loucos aqui. Aqueles que eu falei para vocês que tinham um padrão de ataque diferente. Vocês estão lembrados? Estamos aqui, ó. Então, aqui subimos. Aqui a gente vai chegar onde tinha... Aquele cara muito louco. Ele está morto aqui já. Bom, beleza. Aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Aqui a gente vai descer lá na sala dos enfermos. E ali é onde a gente estava. Onde a gente pegou a chave. Se localizaram? Eu me localizei legal. Bom, esclarecido, então. Aqui, onde a gente vai chegar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos achar um ponto de referência para a gente se localizar. Bom, ali está o caminho para o chefe. Isso aqui estava... Diferente antes. Bom, beleza. O que temos aqui? É, ali dá para a gente ir também. Mas a gente não quer ir lá agora, não. Estamos no quarto andar. E aqui é onde ficava o... O nosso amigo loucão aqui, ó. Então vamos voltar. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente está voltando aqui, então. Da onde a gente veio. Tá, beleza. Vamos descer lá no... Acho que dá o tombo aqui, né? Ah. Como encheu? Life. Ainda bem que eu enchi o Life, hein? Bom, beleza, galera. Então vamos voltar lá no início. De onde a gente começou mesmo esse vídeo. Para a gente fazer o nosso segundo rolê aqui, beleza? Então tá bom. Estamos aqui do início. Seguindo novamente. A gente vai pegar agora um caminho um pouquinho diferente. Vamos pegar o nosso elevador aqui. Vamos pegar o nosso elevador aqui. Bom, agora onde vamos? Vamos pegar o nosso elevador aqui, certo? Aqui foi o primeiro caminho que a gente tomou. A gente não tinha pego o nosso elevador ainda nesse vídeo. Então vamos pegar ele e vamos desvendar essa parte aqui de cima. Bom, beleza. Aqui, se eu não me engano... Será que tinha uma plataforma antes da gente girar ela? Bom, aqui tava o veinho, vocês lembram? E ali, ó, quem tá lá, ó. Engraçado que ele volta, né, cara? Tem alguns caçadores que quando a gente mata, eles não voltam. E esse ele voltou lá. Bom, mas a gente já matou ele no outro vídeo. Não é o caso a gente matar ele agora. Vamos vir aqui. Bom, beleza. Estamos aqui no quinto andar. Bom, aqui onde tinha aquelas cabeças, vocês lembram? Que tinha uma ali em cima da porta? Bom, beleza. Aqui também. Bom, vamos subir aqui agora. Tá, qual é esse lugar mesmo? Sim, aqui era onde a gente vinha, que a gente matava esses corvos aqui. Pegava um item aqui. Bom, ali era onde tava aquele cara loucão, que a gente subiu a primeira vez. E aqui foi de onde a gente veio, depois que a gente acionou o dispositivo. Certo? Então vamos fazer o nosso caminho de volta aqui. Não, o que que é aqui? O que que é aqui? Putz, cara, eu confesso ainda que esse lugar, ainda mesmo assim... Ainda de vez em quando, confunde a minha cabeça, viu, cara? Bom, ali tá o nosso caçador, certo? Bom, vamos sair daqui, porque a gente não quer enfrentar ele de novo, não. Bom, beleza, vamos descer. Esse caminho aqui é um caminho alternativo, que a gente pode pegar antes da gente acionar o dispositivo. Vocês vão ver aqui onde a gente vai sair. Vocês já vão entender o que eu tô falando. Bom, vamos descer aqui. Bom, Bom, pra vocês se localizarem... Olha o que que a gente iria pegar aqui, ó. Que a gente já pegou, né? A chave. Lembraram? Pra ficar melhor ainda, então, ó. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui também. Então, lembraram? Aqui foi aonde a gente pegou nosso escudo lindo. Beleza, galera? Bom, esse vídeo tá chegando no final. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desse rolê aí, revelador pelo salão de pesquisa. Se você gostou, deixa um joinha. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Pra muito mais sobre Bloodborne, The Old Hunters, e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games, em geral. Obrigado por assistir, galera. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.